Olá, 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 meus amigos, minhas queridas amigas aposentados e pensionistas do INSS. Olá pra você que está nos acompanhando, que é inscrito do nosso canal, que está ligado agora nas últimas e nas principais notícias e informações do INSS. Meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui para mais um Boletim Informativo, onde você já acompanhou pelo título que a notícia de hoje é boa. Nós temos informações especiais para você que é beneficiário do INSS, notícias direto de Brasília referente ao pagamento do 14º salário do INSS em 2022. É isso mesmo e nós vamos acompanhar agora as principais informações sobre o pagamento mais esperado de 2022. Afinal, milhões e milhões de beneficiários estão no aguardo do 14º salário para conseguir se livrar das dívidas, para conseguir ter um retorno financeiro, um alívio financeiro nas contas. E é isso que nós vamos falar hoje. Afinal, nós tivemos aqui informações direto de Brasília referente ao pagamento do 14º salário, onde o nosso editor pode colocar na tela aí para vocês que os bancos já estão antecipando o pagamento do 14º salário para alguns grupos. E você vai acompanhar se realmente vale a pena você já solicitar essa antecipação, onde eu aviso para vocês, você já pode solicitar o pagamento antecipado do 14º salário na sua conta. Mas claro que essa informação a gente tem que ter muito cuidado, eu vou trazer para vocês todos os detalhes exatamente como deve ser feito, tá? Para você seguir o passo a passo e acabar não se prejudicando com esse pagamento antecipado do 14º salário. Mas nós temos aqui notícias muito boas, sim, pagamentos do INSS em setembro liberado. Nós vamos acompanhar também o calendário que já está definido para esses pagamentos. Então você pode ter certeza que vai sair daqui muito bem informado, sabendo aí então das principais novidades do INSS, tá beleza, pessoal? Então eu já quero de antemão agradecer todos vocês que estão ligados, presentes aqui na nossa live. Obrigado para você que está diariamente aqui acompanhando o nosso canal. Hoje nós temos aqui a Inês Luíza, a Adinola Oliveira, Silvia Mora, Imaculada da Silva, Sebastiana da Silva, Solange Ladin, Ana Santos, Samuel Arley, Viego Olson, Cecília, Ivair, todo mundo querendo saber que novidade é essa do 14º salário, que pagamento que vai ser liberado agora em setembro. E é isso que nós vamos começar falando nesse momento, beleza, pessoal? A nossa live começa agora, então fica ligado para a primeira informação que é sobre o 14º salário. Editor, solta a vinheta e vamos começar com as notícias. Certo, minha gente? Então vamos lá, agora sim, tudo pronto aqui para a gente começar o nosso boletim informativo. Os bancos já estão antecipando e prometem pagar o 14º salário para diversos grupos de aposentados e pensionistas do INSS. Nós vamos entender aqui se vale a pena mesmo você pegar esses valores antecipados. Tenha muito cuidado com essa promessa da antecipação do 14º salário, porque esses valores podem pesar muito no seu bolso. Mas como assim podem pesar no seu bolso? Não é você que vai receber o 14º salário? É sim, mas vamos acompanhar agora o que é essa antecipação dos bancos, pessoal. Olha só, está na tela aí para vocês. Cuidado com antecipações do 14º salário. Primeiramente, vale dizer que esses bancos que prometem liberar o 14º salário estão na verdade apenas usando o nome do projeto para atrair clientes para seus empréstimos. Não há nada de mal em se realizar empréstimos, mas o crédito deve ser bem analisado, pois não trata-se de um crédito consignado ao pagamento do 14º salário, e sim de um valor que deverá ser restituído pelo contratante independente da aprovação do projeto. Então, o projeto original do governo federal e do INSS, o 14º salário, está ainda pendente na Câmara dos Deputados, à medida que nos aproximamos cada vez mais das eleições. Mas, infelizmente, o projeto não foi aprovado por todos os comitês relevantes até agora. Com isso, é muito improvável de que o benefício do governo seja desembolsado para os aposentados nesse ano de 2022. Então, o motivo da suspensão do projeto seriam as eleições presidenciais que impedem que esse tipo de projeto seja aprovado às vésperas das eleições. Por quê? Porque aí seria diagnosticado como um pagamento que o presidente Bolsonaro está fazendo, que está efetuando, para poder se reeleger. Dessa forma, o projeto ficará suspenso até a segunda ordem, onde o relator terá a oportunidade de tentar revisar a ideia da lei para que possa ser novamente julgada. E nós vamos entender agora um pouco mais sobre esse pagamento do 14º salário e por que você é aposentado. Tem que ter muito cuidado, minha gente. O 14º salário antecipado, adiantado, nada mais é do que um empréstimo que deve ser pago independentemente do pagamento do 14º salário pelo governo federal, ou mesmo com o benefício suspenso até a segunda ordem. Os tomadores desses empréstimos continuarão tendo a obrigação de pagar, o que pode acabar resultando em uma dívida ainda maior. Ou seja, deixa eu explicar aqui um pouquinho melhor para vocês, pessoal. Vocês vão contratar esse empréstimo consignado que é mascarado como pagamento do 14º salário, e assim que você receber o 14º salário do governo federal, você vai devolver o valor inteiro para o banco, mais juros, entendeu? Então você vai pagar todo o valor do 14º salário, mais juros, o que não compensa, até porque a gente não tem nenhuma comprovação que vai ser aprovado o projeto do 14º salário. Então imagina aí você contrata o 14º salário antecipado com os bancos e o projeto do governo não é aprovado. Você vai devolver com qual dinheiro esse empréstimo para os bancos? Lembrando que tem que devolver com juros, ou seja, se você não tomar cuidado, você pode ser enganado, você pode ser passado para trás, e isso não é legal, você vai acabar se endividando ainda mais. Portanto, é muito importante você prestar atenção aqui no nosso conteúdo, ficar sempre ligado aqui no nosso canal, porque aqui a gente traz as informações verdadeiras para você aposentado. Nosso intuito aqui não é ajudar banco, não é ajudar governo, é ajudar os aposentados, os pensionistas, que muitas vezes, como agora, estão tentando passar eles para trás, estão tentando passar os aposentados para trás, dar uma rasteira aí para que eles contratem empréstimos consignados mascarados de benefícios. Isso não é um benefício, é um empréstimo consignado que você vai ter que pagar juros, as taxas muitas vezes são altíssimas e acabam endividando aí muita gente, não é mesmo? Então muito cuidado, fica ligado aqui no nosso canal, porque a gente traz sempre as informações para vocês não caírem nesse tipo de golpe, entre aspas, tá ok? Mas agora sim, vamos falar aqui de coisa boa, porque nós vamos ter pagamento no mês de setembro. Que pagamento é esse? Põe na tela, editor. Nas próximas semanas, os beneficiários do INSS já recebem o pagamento correspondente ao mês de setembro e se estende até outubro. Você já conferiu o calendário de pagamentos? Veja quando você vai receber. O INSS sempre divulga o calendário de pagamentos no ano anterior. O cronograma é dividido pelo último número do benefício, que vai do 1 ao 0. Além disso, também há uma divisão entre quem recebe um salário mínimo e quem recebe acima do piso nacional. Então o INSS utiliza essa estratégia de dividir os pagamentos, porque são muitos beneficiários, são mais de 36 milhões. E dessa forma, se os pagamentos fossem todos no mesmo dia, poderia haver uma sobrecarga aí no sistema bancário. Então, vamos lá, pessoal. Vamos acompanhar essa informação. Põe na tela, editor. Como saber a data de pagamento do INSS? Em primeiro lugar, o beneficiário precisa saber o último número do seu benefício. O NIS é que é uma sequência de 10 dígitos. O último número é aquele antes do traço e dígito verificador. Por exemplo, no benefício de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, traço 0, o último número do benefício é considerado como sendo o 9. É sempre o número antes do dígito. Esse número, então, vem no documento de concessão do benefício enviado pelo próprio INSS. Mas se o beneficiário não sabe esse número, pode consultar através do extrato do benefício. A boa notícia é que nem precisa sair de casa. Você pode retirar o extrato, então, pelo aplicativo ou pelo site do meu INSS. Tá ok? Então, agora nós vamos acompanhar aqui o calendário completo de pagamentos do mês de setembro. Você confere comigo, nesse momento, essa informação que é extremamente importante. Se você ainda não conferiu, você vai acompanhar agora. Põe na tela aí, editor. Já está na tela, então, pra vocês. Nós temos aqui a primeira coluna para beneficiários que recebem até um salário mínimo por mês. Vai começar, então, na segunda-feira, do dia 26 de setembro, pra quem é NIS final número 1. Na terça, dia 27, pra quem é NIS final número 2. Quarta, dia 28 de setembro, NIS final número... É, NIS final número 13. Isso mesmo. Na quinta, do dia 29 de setembro, NIS final número 4. Sexta-feira, dia 30 de setembro, NIS número 5. Na outra, segunda, dia 3 de outubro. Então, pra quem é beneficiário, NIS número 6. Tá lembrando que são pra quem recebe um salário mínimo. E vai até a sexta-feira, do dia 7 de outubro, recebendo por final, então, NIS número 0. Tá beleza, pessoal? Então, essa é a tabela pra quem recebe até um salário mínimo. Tá na tela agora pra vocês a tabela que recebe acima de um salário mínimo. Então, vocês já estão acompanhando aí benefícios acima de um salário mínimo. Vai começar na segunda-feira, do dia 3 de outubro, recebendo, então, rodada dupla, NIS finais 1 e 6. Recebem no dia 3 de outubro. No dia 4 de outubro, NIS finais 2 e 7. Na quarta-feira, 5 de outubro, NIS finais 3 e 8. Na quinta-feira, dia 6 de outubro, NIS finais 4 e 9. E na sexta-feira, dia 7 de outubro, NIS finais 5 e 0. E aí, se encerram os pagamentos referentes ao mês de setembro para aposentados e para pensionistas do INSS. Tá ok? Muito obrigado pela presença de todos vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das informações. Compartilha, manda pros seus amigos, manda pros seus familiares, que é muito importante as informações de hoje. Falamos aqui de 14º salário, falamos de pagamentos de setembro, então, já compartilha porque muita gente precisa ter acesso a essas informações pra não serem passados mais pra trás. Tá ok? Agradeço a presença de todos vocês e fica ligado porque daqui a pouco estaremos de volta no ar com mais informações para aposentados do INSS. Valeu e tchau, tchau! E aí E aí E aí Amém.